Cola com nós família, tamo hoje aqui pra trazer mais um videozão pra vocês Hoje é dia de react, né? E hoje a gente vai trazer o react aí do novo som do Matuê Que é voar Bora trazer esse react pesado pra vocês aí O marketing foi insano Então, bora trazer esse react pesado pra vocês aí Se quiser divulgar com a gente e tudo mais Chama a gente lá no e-mail Marcos, contato, arroba de mil.com E é isso, mano, tá tão corrido que eu vou falar pra vocês, hein, mano Tá foda até de trazer vídeo aqui pra vocês É muito projeto de carro, é muito projeto de casa E, mano, as empresas não param Cola com nós, bora ver como é que tá o bagulho Cola com nós, bora ver como é que tá o trampo Então é isso Uma pá de lente no dente Vem com nós Vamos ver como é que tá aquela sincronizada primordial Ó Oficina Tá igual a garagem do Meikini, só nave Dizendo que tem uns carros que ficam dois anos aqui, né, mano Pra nada Bora ver como é que tá Palis What you cook Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Vou tênis pod pro escapamento estralar Toquei o costo no poste, quem tava lá Tomando gasolina, yeah Com o comedor de prima, yeah Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Iza, sempre quis foder a sua brisa E ela diz fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bens Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roubo, pão me entretenha Balançou bonita Balançou bonita Pensar no cabinho que ela gostar de grita Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Vou tênis pod pro escapamento estralar Troquei o costo no poste, quem tava lá Tomando gasolina, yeah Famoso comedor de prima, yeah Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Iza, sempre quis foder a sua brisa Vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo domen Saí de volta, pula, fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Secondess on the table, quer aprender inglês Ela vem treinar boa com aula por mês Então tome, 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 bebe, bebe Tome, tome, só sai do fó Quando quiser Drugs on the table, quer aprender inglês 2030 eu aqui rindo de vocês Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Vou tênis pod pro escapamento estralar Que cena Troquei o costo no poste, quem tava lá Tomando gasolina, yeah Tomando sucomedor de prima, yeah Segue seu encanto, sorriso, me hipnotiza Iza Sempre quis foder a sua brisa Se ano ninguém vai me parar Eu sigo, sigo forte Rola um tema, que bom É só um tiro e morte Caixão de grande porte Sou um big dog Big money, big loss Mas nós nunca pede Pode ficar na bad Isso é louco, o bagulho ficou bravo, hein, mano Pesado Caraca, agora entendi Pesado, mano Agora realmente passou a visão da Da campanha, né E tudo mais Pode crer É isso Vamos comentar pra vocês o que a gente achou aí do som Que é voar do Matuê Então cola com nós Esse som aí, né, mano Na verdade viralizou muito antes de soltar Com a prévia Guaravita, né E tudo mais, como vocês sabem E, mano, o bagulho ficou foda pra caramba, né Mas a técnica do marketing Dessa música, do lançamento, foi bem pesada Foi bem criticado também, né Muita gente falou dessa questão De vender almas e coisas do tipo, tá ligado E até surpreendeu Bastante esse resultado final De ser algo, tipo assim, de sua alma Pelo que realmente merece e tudo mais Mano, ficou pesado Em si, a questão do marketing Cabulosa, não tem como negar, né Mas gerou muitas notícias E coisas assim Pega a visão Não tô muito fazendo notícia pra vocês Porque o meu foco agora tem sido o outro, né Eu tô dando mais um enfoque Nas coisas das minhas outras redes sociais Mas, mano De música o som ficou pesado, tá? Por isso que eu tô trazendo só react pra vocês E cortes de podcast Que são um conteúdo que eu consigo produzir Mais rápido, tá ligado E automaticamente me dá tempo Pra meter marcha em outros lançamentos Que a gente vai fazer até o final do ano Então, é isso Demorou? O som ficou pesado Curti pra caramba Parabéns aí Eu matuei todos os envolvidos nesse trabalho Clipão Beatzão Pesado Comenta aqui embaixo o que você achou Eu quero saber o que vocês têm a dizer Demorou? Mas, é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações E é isso Tamo junto É nóis E até o próximo beatzão E é isso